Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o DanHobby, sou o Atimanada, deixe seu likezinho, seu joinha e se inscreve no canal aqui. Tem vídeo todo dia, rapaz, eu aguantei essa novidade aqui desse jogo, né? Quem se inscreve e acompanha no canal sabe que já tem alguns jogos do Diablo, tem Warframe, né? E eu trouxe ontem aqui, na verdade faz dois dias que esse jogo foi lançado, hoje é dia 30, é? Então foi dia 28, foi lançado pro mundo tudo, por várias plataformas, tanto pra PC, pra PS4, celular... Pelo que eu entendi, dá pra se jogar junto, tá, gente? E assim, como eu gosto de jogar sem ficar descobrindo, esse jogo é grande, tá? Ele é grande e tá bem otimizado, ele é um estilo um pouco diferente do que eu venho jogando, né? É um estilo meio cartoon, mas assim, é bem lisinho, tá, gente? Eu não sei, eu tô fazendo aqui uma configuração, eu apertei o ESC e aqui nos ajustes que eu fiz, tá, gente? Eu deixei aqui, ó, em gráficos, tá? O meu tá em alto, tá? Aí eu deixei aqui em modo janela, tá? O pessoal tá reclamando algumas coisinhas, se vocês quiserem mexer depois aqui, vocês vão ter um ajuste, beleza, aqui, tá? Qual que seria a minha primeira impressão, se vale a pena ou não jogar? Vão ser bem direto, assim, bom... O jogo tem muito texto, assim, tem uma conversa, rapaz, que é de... A história é gigantesca, tudo que você está fazendo, tem vários textos, assim, eu tô lendo. É um por um, tá? E confesso que tá cansativo, eu acho que eles tinham feito umas conversas um pouco mais curtas. Tirando isso, fora essa parte da conversação, O que eu posso dizer pra você? O jogo é interessante, tá? Ainda não sei se eu vou jogar durante muito tempo, né? Vai depender dessa semana. Mas, aparentemente, tem bastante coisa pra fazer no jogo. Tem coletar material, dicas. Coleta tudo, gente. Você que vai iniciar o jogo, Você vai ter que apertar a letra F, né? Que vai ficar coletando as coisas. Coleta tudo. E o principal, também, quando você chegar nessa cidade aqui, gente, ó. Nessa cidade aqui, Fica olhando no teto, esse ponto aqui da igreja, aqui, ó, tá? Tem uma... Eles falam que é um baú lendário, tá? Tem aqui, nessa igreja, no alto. E perto daquela estátua grande, tá? Eu vou sair voando aqui, ó. Pra vocês entenderem. É o seguinte, o que eu considero o baú? Quer ver? Deixa eu localizar um baú, ó. Tá vendo ali embaixo, ó? Deixa pra vocês verem ali, bem naquela ilhazinha aqui, ó. Bem no meu ombro, tá? No meu ombro da esquerda. Olha só, tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali, ó? Pera da minha cabeça, ali. Nota a minha cabeça, tá vendo ali, ó? Isso. Ali é um baú, tá? Eu vou chegar até aquele baú lá pra vocês verem o que é. É o que tem aqui em cima também, tá? Só que ali, é um baú mais simples, tá bom? E é isso que você tem que ficar sempre procurando. Então, assim, resumindo. Você vai vir aqui nessa cidade, vai perder um bom tempo, vai sair procurando. Vai pegar ovo de pássaro, cocumelo, tá? Vai ter muita coisa aqui em cima. Deixa eu ver. Vou lá buscar aqui lá. O que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aperto o barco de espaço, né? Eu tenho essa zinha aqui, ó. Tá? Barco de espaço de novo. Zinha de novo. Vamos lá. Eu quero pegar lá pra ver o que tem naquele baú. Eu não punho naquele baú ainda, tá? Deixa eu ver como tá ali, ó. É uma ilha, né? Vou pegar aqui, ó. Agora ver se eu consigo voltar, né? Deixa eu ver como tá ali. Acho que dá. Uff! Rapaz, eu não posso ir naquela ilha, não. E eu vou pegar lá, mas... Como que eu volto? Vamos lá, vai. Eu não sei como eu vou voltar de lá, tá? Talvez eu me arrebenta. Ah, tem uma... Ali, vamos lá. Vamos voltar ali, ó. Tá, é um baúzinho. Eu não peguei esse baú aqui ainda. Mas é assim, o jogo, sim. O que você vai fazer, gente? Você vai procurar vários desses baús aqui, tá? Procura esses baús. Opa, peraí. Tem bicho aqui, inimigo. Pelo menos do céu. Não imaginava que tinha sido inimigo. Vou só pegar a batalha aqui. Trocar pro meu personagem aqui. Opa. Peraí. Level 30, né? Uh, vou pegar aqui outro personagem. Peraí, se eu só acabar essa batalha aqui. A batalha é bem simples, tá? Você vai apertar o botão do mouse, tá? E você vai estar usando aqui. Esse personagem, depois eu vou entrar com mais detalhes, porque eu ainda tô meio perdido no jogo, tá? Eu penso que você vai mostrar só essa parte aí, que compensa. O baú lá de cima, ele não vai ter inimigo, tá? Vamos lá, vou abrir o baú. Tá? Que o jogo consiste isso, ó. E também, gente, também desses itens assim, a gente vai piscando, ó. Pega tudo, tá? Não deixa nem muito pra trás. É um jogo de farm. Vai farmando, 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 tá? Ó. Apertou o baú aqui, ó. Aperto o F. Tá? Vai ter vários itens aqui, tá? Alguns eles são coletados automaticamente, outros não. Você vai estar apertando o F em tudo aqui. Beleza? O que que você tem aqui, gente, ó. Fora essa parte do baú, tem aqui no descritivo, vou deixar aqui pra vocês, um código, tá? Vai ter um link de um site, que é o site que você fez do registro, tá? Do jogo do Kenshin. E aí você vai inserir o código. Vou mostrar aqui no meu outro monitor. O que você vai ter que fazer, tá? Vai ter um código lá. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, pra vocês entenderem. O monitor 2. Você vai inserir o código aqui, tá? Você vai fazer login aqui, tá? Login, isso é normal, nesse site. Vai pro seu servidor aí. Eu tô na América, né? Vai ter o seu nome do personagem e você vai deixar esse código aqui. Beleza? Tá no descritivo, é só copiar. Resgatar. Quando você resgatar, você vai inserir uma mensagem, tá? Não é muita coisa, mas pra quem tá começando, gente. É bem interessante, tá? Deixa eu tirar o monitor 2 daqui e vamos mostrar. Calma, calma, calma. Fala muito. É uma conversação malu... Fala muito. Mas tudo bem. Você vai apertar aqui, ó. Ask, tá? Tá vendo? Você vai dentro aqui, ó. Vai ter... Depois vai entrar em detalhes sobre cada um desses passos aqui, tá, gente? Que eu tô aprendendo também, tá? Mas você vai ter que fazer... Tá vendo aqui isso aqui, ó. No e-mail? Você vai clicar aqui, ó. Então, aquele código que eu inseri, eu recebi aqui, ó. Aqui, ó. Recompensa por código. Quer dizer, como hoje estamos em dia 30 de... É... Setembro de 2020, então tem mais um ano. Beleza? Me inspira. Você vai ganhar 60 dessas escenas aqui, ó. Gema Essencial, tá vendo? Moeda Especial. Uma gema Especialina Primordial. Que vai além da compreensão. Beleza? E 10 mil do ouro, que seria a mora, né? Que a moeda do local chama mora, tá? Você vai usar bastante isso aqui, tá? E também fica esperto, gente, com as mensagens ali. Pra quem tá jogando. Que vai ter assim, ó. Eu ganhei essa asinha aqui. Você vai voando, tá vendo? Tem isso aqui também, ó. Tá vendo? Você ganha mais dinheiro, né? Isso foi tudo ontem, ó. Tá vendo, ó. Foi tudo ontem aqui, tá? Isso aqui expira. Isso expira em um mês, ó. Tá vendo, ó. Tá, então voltando aqui, ó. Você clica no seu... Na sua mensagem. Seu e-mail, tá? E vai clicando. Na verdade, você tem que clicar em todas as coisinhas que apareceram no mapa, tá, gente? Aqui, ó. Tá vendo, ó. Apareceu esse símbolozinho aqui. Andarilhos do mundo, tá vendo? Ó lá. Cavaleiro, sem problema. Alguma coisa que eu fiz aqui, tá? E vou resgatar. Beleza? Foi sim que eu ganhei. Beleza, ó. Então, basicamente, seria esse aí o começo do jogo. Eu vou jogar mais alguns dias pra poder assim virar bem essa função, tá? Aparentemente, eu gostei do jogo, tá? É um jogo de farm, isso me interessa. Igual quem acompanha, já joga muito Diablo, né? Deu uma pausa agora. Joga muito Warframe, tá? Então a gente vai ter, aparentemente, dois conteúdos bacanas pro jogo, né? Pro canal. Que seria esse Genshin e também Warframe, tá? Não se preocupa não que a gente vai ter as lives também desses jogos. Desses jogos, tá? Agora, como que eu vou sair daqui? Rapaz, não sei. Mas é que eu vou virar, tá, gente? Aproveita. Quando aparecer algum código, eu ponho pra vocês aqui, tá? Aqui no inscritivo tem o link do site. Que é isso que você fez do registro. E o código que você inseriu também. Falou, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho aí. E vamos jogar um pouquinho que esse jogo é interessante. É um cartunzinho, mas... É legal. Gostei. Dá pra se divertir um pouquinho. Vamos ver. Se o jogo for bom, tiver uma boa dinâmica e tal. A gente vai fazendo mais conteúdo sobre ele, tá? Mas, aparentemente, aproveita esses códigos aqui. E quem quiser jogar vai ser de boa ajuda. Porque ele é free, né? E, assim, você não precisa pôr dinheiro. Dá pra jogar como o Warframe. Quer pôr dinheiro? Dá pra jogar. Aqui também é a mesma coisa. Quer pôr dinheiro? Também dá. Mas dá pra jogar. Quero ver se dá pra jogar bem, sem pôr nenhum real. Falou, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo aí. Deixa um like. E fui. Valeu. Tchau. Tchau.